Música Eles foram responsáveis por transformar o STJ numa corte 100% digital. Um trabalho de sucesso que foi ampliado com a virtualização dos processos do novo Tribunal Regional Federal da Sexta Região, do TRF1 e dos livros da Biblioteca do STJ. Agora a nova missão é digitalizar as edições do Diário de Justiça de 1949 a 1989. Esse trabalho é um trabalho que tem uma repercussão gigantesca, que a gente não tem nem como mensurar isso, porque o trabalho é um trabalho memorial. Então qualquer pessoa, em qualquer tempo da história, que queira fazer uma pesquisa sobre algo que foi publicado no Diário de Justiça, vai estar lá digitalizado para todos. Há 15 anos o STJ assumiu o papel de destaque na luta para eliminar barreiras que dificultam a plena participação dos surdos na sociedade. Atualmente, o Tribunal conta com uma equipe de 134 colaboradores surdos que trabalham nesta sessão, responsável pela digitalização de processos. E a contribuição do trabalho deles para a transformação do Tribunal foi ressaltada pelo presidente da corte, ministro Herman Benjamin, durante uma cerimônia em comemoração ao Dia Nacional dos Surdos. O evento contou com a participação de diversos ministros e dos colaboradores com seus familiares. Nós estamos diante de um exemplo e temos que nos orgulhar deste exemplo, mas o crédito não é de quem dá a casa e paga o salário. O crédito é daqueles seres humanos que dão o melhor de si e que extraordinária capacidade que vocês têm para ajudar a prestação jurisdicional no nosso país. Presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do STJ, o ministro Sérgio Coquina, destacou a excelência do trabalho desempenhado pelos colaboradores surdos. Onde se lê deficiência, bem ao lado, juntinho, juntinho, de braços dados, ali nós detectaremos a existência da eficiência. O compromisso do STJ, sem dúvida, é com todas as pessoas com deficiência. Moisés e a esposa, Estefânia, são colaboradores do STJ. Juntos, comemoraram a oportunidade de continuarem a desenvolver o trabalho de digitalização na corte. Quando ele começou aqui, ele viu que aqui era um lugar de fácil comunicação, né? Fora daqui é muito difícil. Ele percebe que a maioria dos surdos sofrem e aqui no STJ é muito bom por conta que a digitalização, ela proporciona uma troca, uma ajuda, mais comunicação fácil. Então, aqui é mais fácil de se desenvolver. Ela começou a se desenvolver melhor na digitalização e ela se sente muito feliz por o STJ acreditar neles. Bruno trouxe a família para a cerimônia e disse que se sente respeitado no tribunal. Ele percebeu que aqui era um primeiro lugar onde ele poderia trabalhar com muitos surdos, né? Ele teve essa experiência de trabalhar na digitalização e acabar fazendo um trabalho mais profissional. Hoje em dia já tem 15 anos que ele está aqui, né? Então, é muito especial estar aqui trabalhando com todas essas pessoas. Ao final do evento, todos os colaboradores e os ministros fizeram registro do momento. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto